Que as rodas culturais possam fluir Enquanto a resistência nova vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela Eu só quero ficar tranquilo na favela Eu já começo preparando meu ataque Mostrando meu truco, mostrando a minha habilidade Esse é o elite que vem fazendo essas rimas com os trocadilhos O trocadilho que tu acha do suprilho Só pode, porque essa rima aí não tem graça Menor pra mim você não passa de uma miada E hoje eu te amasso aqui nessa batalha Batalha do poliseu e você não gladia nada Eu não gladio, entenda, esse é filme thriller Já que esse serial me transforma num serial killer Não é surreal, por isso mesmo Agora eu vou tranquilo por causa que eu sou seu bom Agora ou logo nesse instante Não paro, faço quebra de métrica Você não entendeu porque você não responde na réplica Mas tá tranquilo por isso mesmo Vou tranquilo que eu vou te matando Eu tenho a lírica do milênio Como é que eu não respondo? Você não cala minha voz Por isso que eu vou viver na rua sempre é nóis Não cala minha voz, mano Eu sou a resistência Sempre vou responder Porque eu tenho competência Só tenho competência Por isso você fala, babaca É que eu aprendi que mortos não falam Mas é que hoje você não entende Você manda mal Você não vai falar Pede a voz do seu funeral Duvido muito menor Agora eu vou te explicar meu funeral Quer dizer que você tenta me matar? Só pode pensar Porque não vai conseguir Estar as batalhas Tu nunca venceu, neguim Mas volta-se passado Volta-se prepotência Limpe e quebra tacu Limpe e quebra aparência Limpe e quebra tudo Até porque eu não dá bexame Limpe e quebra tudo E quebra o John Live nesse instante Quebra o John Live nesse instante Limpe e quebra tudo Aí menor pra mim que eu é o imundo Sabe por quê? A minha rima vai na tua cara Limpe e quebra tudo E quebra tudo E quebra tudo Providada Não tem nem provisada aqui, meu caro Eu quebro tudo E olha que limpe Nem é tarde quebra barraco Mas eu vou continuando Até porque o Felipe Tá suave E ele vai quebrando no beat É isso, primeiro round daquele jantão Vou falar que é a tarde quebra barraco Mas eu vou falar que é a primeira round daquele jantão A primeira round daquele jantão Vai te faria não Família, vocês ouviram aí Mas eu me sigo Então eu grito a palavra Até aquela história Do meu lado direito até o limpe Barulho só pra quem achou que foi o limpe, família Tá bom Do meu lado esquerdo até o J-Live Barulho só pra quem achou que foi o J-Live, família J-Live Lipe Lipe 1 a 0 Solta a DJ Artus Solta a DJ Artus Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Quero ver, quero ver Solta a DJ Artus Quero ver, quero ver Solta a DJ Artus Quero ver, quero ver Tem geral, tem geral Vô, 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 vô Vai estar ali melhor Estar ali É lá Só que eu sigo o constato Lipe sempre desvombra Me lembra do passado É um homem que só vive na sombra Mas eu vou continuando Por isso mesmo Eu não fico sem jeito Do passado Meu pretérito é perfeito E eu me falo Por isso menos Sabe que nem Dora Lipe sempre Eu chego e disparo Só que você não entende Meu camarada Responde Esse pretérito É sua disparada É dica, ô menor Teu pretérito é perfeito Eu vivo no presente Eu posso ser imperfeito Eu posso ser imperfeito Mas eu tô no caminho Por isso, meu mano Que eu só te mato no singilo Falou que tá na sombra Menor, deixa eu explicar Eu pá, não tá na sombra Mas nunca sumo, meu rapaz Não vou assumir Pega a visão Tipo o cavaleiro das trevas É refígio e passa a reencarnação Sem a reencarnação Por isso mesmo Meu mate Você fala Cavaleiro das trevas Você não é que night Mas eu vou continuando Por isso não alivia na vida Presente é uma dádiva Só que você não tem a diva da vida Tudo bem Pega essa visão O presente que eu te dou É minha improvisação Esse que é o bagulho Flow, informação Sustenta o bagulho Então pega a tua visão Você não entende Por isso Seu erro é corrompido Sustentação de batas Limp é sustenido E eu tenho sustentado Com o rap Você não entende Não é competente Sustenido Qual é o torno Só que aí ninguém entende nada Ter sustenido Pelo visto menor Da nota Tá desafinada Esse que é o bagulho Então pega essa rima Flow live faz a harmonia Faz a melodia Não faz a melodia Limp não desafina Só que na sua retina Sempre diz que você afina Só que eu continuo Você não entende Por isso que eu faço freestyle E você não vai pra frente Mas aí é tudo uma questão De ponto de vista Minha retina Olha pra mim Eu tenho uma bela vista Esse que é o bagulho Será que tu caô Olhando no meu olho Tipo o Rooks verde ou Barulho pro terceiro rojo Batalharam pelo Zé Batalharam pelo Zé A energia é gigante O que vocês querem ver? Sangue! Se o cara rima não virou É Bolsonaro pra seguinte O que vocês querem ver? Sangue! Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Quero ver, quero ver Sangue! Quero ver, quero ver Sangue! Oh! 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 E, 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 e Minha punchline é constante E transforma no murro Rook Você perde em ser cai intimaduro Você não entende Por isso você não é competente O que cê paga, libida é Bruce Wayne Inteligente, você não entende Por isso eu vou tranquilo e eu te mato tranquilamente Até por causa que o freestyle é constante Sou Bruce Wayne e eu sou rock e minha raiva é constante Tudo bem, só que você arrumou um caô Sua raiva hoje não te ajudou Sabe por que cê não improvisou? Tô live é cabuloso e tá resolvendo tudo, é no amor Essa aqui é a função São oito verso, então pega essa visão Oito é o infinito, deixa eu falar É o infinito que a minha rima, mano, vai perpetuar Não vai perpetuar, meu camarada Sabe que pra mim você não vai e não manja das palavras Até por causa que ele fala aliado, sequestrado O infinito mesmo, onde cê morre, eu tô deitado Eu tô deitado, esse é o papo Deitado, meu mano, a rima continua e eu faço Esse é o bagulho, então pega essa visão Mesmo deitado eu vou continuar rimando, irmão Cê não rima nada aqui na pista Pega essa visão, pega nada Cê não é o fitamolochista Fazer isso tudo, por isso na track Cê não conhece, moleque, não é que não me desmerece Sei mesmo não, otário, agora eu te digo então Não sou oftalmologista, só me sinta em infusão Esse que é o Brasil, que faz informação Nós é cria de pavela, então pega essa visão Não pego essa visão, a visão que não coube Eu tenho visão de águia, visão de povo qualquer oçário tem Mas eu vou continuar a dor assim na retina Por isso cê não me pega na track dessa linha Na minha cara eu vou rir, eu vou dar uma gargalhada Visão de água, otário Não voa, você perdeu as asas Esse que é o bagulho, entende essa parada Águia hoje morre, mano, porque a bala tá afiada Marí para o terceiro áudio Marí para o terceiro áudio Marí para o quinto A cara do corizão de filhos choram Maravilha, por um jeito Família grita pra um, não grita pro outro Não tem quarto lado, vocês estão ligados Do meu lado, esquerdo é o John Live Concentração, fama Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família Do meu lado, direto é o John Live Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família Sem dinheiro, sem ninguém é isso aí, família John Live tá próxima